Fala galera, beleza? Paula aqui na área, cumprindo aí mais um desafio que vocês pediram, gravagem super articulado na linha 23 aqui do mapa Serra Velha. Espero que vocês gostem do vídeo, se gostaram não esqueçam de deixar o like e bora lá né? Vocês pedem e a gente resolve, não dá pra vir com ele gente, porque é meio complicado né? Porque tem um morrão aqui que ele não sobe, acho que nenhum carro automático sobe nesse morro aqui da frente. Que devagarzinho que vai. Pega muita gente até lá em Caxias né? Pegar o pessoal aqui no ponto né? De boas. Acender as luzes tudo aqui do bicho né? Vambora. Tá meio derrapando. Gente, tô devagar, meu deus. Eu baixei tradução em português? Espero que não. De boa, dirigi ó, jogando água nos outros ainda. Ah gente, pra jogar água nos outros é só mudar a direção do vento aqui. Quer ver? Mudar a densidade do vento também né? A velocidade do vento, bota ele na máxima e bota em direção qualquer uma aí. Vamos lá. Olha o efeito ali. Deixa eu mudar pra outro lado né? Bom dia. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Olá. 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 Vem gente, aqui não, aqui também não, vambora Quem subir na calçada aqui é o piloto, né? Estou mexendo em velocidade do vento demais aqui Só reclama Não tem que recalçar, é só um pouquinho Oh, que desastre Vambora Oh, que desastre Oh, que desastre Oh, que desastre Oh, que desastre Um bar Não encostamos nele Ah, aqui é piloto de fuga, né gente? Ninguém vai com a gente, então vambora Tem um trelo aqui na nossa frente, ó Ele tá na 752 Esperar o sinal abrir, né? O cara não dá certo, é complicado, né? Bom dia E aí? Eu esqueci do quebra-mola ali Só animado Pessoal educado, né? Bom dia, bom dia E vamos embora E vamos embora, né? Agora vai Agora vai Ah, agora vai Ah, tem que vir aqui Ah, tem que vir aqui Vambora Ah, tem que vir aqui Ah, tem que vir aqui Ah, tem que vir aqui Ah, tem um melhor saindo 바로 dessa lata velha Vamo nós Vou pegar um pouquinho do sinal aqui, mas de boas Vamos esperar o pessoal desembarcar aqui, né? E vamos nós! Acho que a gente vai voltar se é para o centro ou se não é, né? A gente vai pegar a rodovia, é... A gente tem três caixinhas, vai gerar isso aí Estarei muito longe ainda... Bom dia, olá... Já está cheio, né? Olá! 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 Pode descer aqui não? Será que vai abrir não, gente? Se não está acontecendo, eu acho que vai abrir... Paciência, né? Ah lá, agora abriu! Olha lá um barbeiro também, né? E aí Oi, tudo bem? Oi, como vai? Olá, tudo bem? Olá, motora, beleza? Oi, moço Chovendo com o sol tudo normal, né? Epa, que absurdo! Estão ficando com medo Olá, bom dia! Bom dia! Olá, tudo bem? Opa, foi mal, gente Acabou de parar de chover, né? Acabou de parar de chover, né? Como a gente pega a rodovia, tem que correr Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Os treu aqui do outro lado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.